Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alexia Moraes Naceio, sou da Escola Municipal Professora Simone Maria da Cruz. E hoje nós estamos aqui para a abertura do projeto Nas Trilhas da Leitura. A gente vai mostrar tudo o que está acontecendo e tudo o que vai acontecer. Então fica aí na telinha para acompanhar tudo, porque pelo que eu estou sabendo vai ser muito divertido. Então vamos dar início. O nosso projeto Nas Trilhas da Leitura tem como objetivo incentivar os nossos estudantes, desde o primeiro até o nono ano, a aprenderem a ler e a gostarem de ler. Nós queremos que as nossas crianças descubram o prazer da leitura e aprendam a ler diferentes tipos de texto. Cada turminha está trabalhando temas diferentes e esses temas são baseados em tipos de textos que são escolhidos pelos nossos professores em conjunto. Isso ajuda as nossas crianças a entenderem melhor cada tipo de texto e a se interessarem mais ainda pela leitura. Agora eu gostaria de convidar a pedagoga Márcia para poder dar seguimento às apresentações das turmas de primeiro e segundo ano. Bom dia a todos presentes. Agora nós iremos dar início com as turmas de primeiro ano, com o encanto das parlendas, da professora Josiane, Dilma, Luzineg e o professor Thiago. Lá no circo, o sino é de ouro, lá no toro, o doutor é valente, lá na gente, a gente é pra, vai no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo. E aí E aí E aí Lá na rua vinte e quatro A mulher matou o saco Com a sala do sapato O sapato estremeceu A mulher morreu O culpado não fui eu O urubu, urubu, urubu Quem saiu foi o tatu Oi, Jardim Pede o cachinho Pede o pau Lá no já, já é fim Lá no sim, o sim é de ouro Lá no tom, o touro é valente Lá na gente, a gente vai passar Lá no buraco, o buraco é fundo Falou sim, o mundo Oi, Jardim Pede o cachinho Pede o pau Lá no já, já é fim Lá no sim, o sim é de ouro Lá no tom, o touro é valente Lá no agente Lá no agente, a gente é fraco Cai no buraco Buraco é um lanço Um, dois, eu jogo arroz Três, dois, eu jogo arroz Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Um, dois, eu jogo arroz Três, quatro, eu jogo arroz Três, quatro, cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Lá na rua, vinte e quatro A mulher matou o sapo Com a sola do sapato O sapato espreveceu A mulher morreu O culpado não fui eu Ouro bom, bom, bom Quem saiu foi o tatu Lá na rua, vinte e quatro A mulher matou o sapo Com a sola do sapato O sapato espreveceu A mulher morreu O culpado não fui eu Ouro bom, bom, bom Quem saiu foi o tatu Uma salva de palmas pra eles Agora os dois segundos anos Com o poema Mãe, de Mário Quintana Da professora Maria Albanita E professora Cláudia Mãe, são três letras apenas Arde esse nome bem dito Também o céu tem três letras E nelas cabe o infinito Para ouvir a nossa mãe Todo bem que lhe disser Nunca há de ser tão grande Como o bem que ela nos quer Palavra tão pequenina Quem sabe os lábios meus Que és o tamanho do céu E apenas menor que Deus Mário Quintana Gente, vamos dar uma salva de palmas Com vontade para os meninos do segundo ano Agora eles vão se sentar Porque os meninos da turma do quarto ano Vão começar a se organizar Para a nossa próxima apresentação Olha só Agora nós vamos prestigiar Eu preciso ouvir só a voz da Tia Carol Na caixa de som agora Segundo ano Agora nós vamos prestigiar A turma do quarto ano Junto com a professora Leide E o professor de música Tiago Eles vão apresentar uma paródia Baseado em um dos contos Que eles estão trabalhando O nome desses contos São contos de acúmulo Além disso Eles vão mostrar A arte da percussão com canetas Chamada batucanetas Que aprenderam nas aulas de música Essas duas atividades Misturam leitura, música e ritmo Tornando o aprendizado Muito mais divertido Podemos começar? Na escola municipal Professora Simone Mara da Cruz Na escola municipal Professora Simone Mara da Cruz Trabalhando projetos E sentimos alunos Nas trilhas da leitura Na escola municipal Professora Simone Mara da Cruz Na escola municipal Professora Simone Mara da Cruz Trabalhando projetos E sentimos alunos Nas trilhas da leitura Nós criamos a leitura, apontando o gênero de pessoa Apresentam a leitura, anécdotas e leituras Nesse narrativo, tem triste e incertativo Na escola municipal, professora Simone Mara da Cruz Trabalhou pro gênero, que sentimos a luz Nós criamos a leitura, nós criamos a leitura Apontando o gênero de pessoa Apresentam a leitura, anécdotas e leituras Apresentam a leitura, anécdotas e leituras Corro, anécdotas e leituras Nesse narrativo, tem triste e incertativo E expositivo Na escola municipal, professora Simone Mara da Cruz Trabalhou pro gênero, que sentimos a luz Nas trilhas da leitura, nas trilhas da leitura Apontando o gênero de pessoa Apresentam a leitura, anécdotas e leituras Apresentam a leitura, anécdotas e leituras Forma sincrônica, anécdotas e leituras Apresentam a leitura, anécdotas e leituras Foi um prazer apresentar pra você Mais um recurso do gênero pessoal Apresentam a leitura, anécdotas e leituras Nós ainda temos mais duas coisas Pra poder apresentar pra vocês Os nossos estudantes dos anos finais Estão conhecendo alguns autores Brasileiros e escritores também Só que eles ficaram com um pouco de vergonha Hoje de se apresentar Mas vou mostrar pra vocês O que eles montaram lá atrás Uma sala de aula Baseada no menino maluquinho Que é uma história escrita pelo autor Ziraldo Junto com as professoras Eles replicaram essa sala Pra poder expor os trabalhos Que eles conheceram dos autores As professoras Claucilene e Gabriela Estão ajudando eles a conhecerem Grandes escritores brasileiros Como Fernando Sabino Ziraldo Carlos Dumont de Andrade E Guimarães Rosa Isso tem enriquecido muito O conhecimento dos nossos estudantes E aproximado eles ainda mais Na nossa literatura No finalzinho das nossas apresentações Eu vou convidar vocês todos A poderem visitar os trabalhos deles E o estande Pra vocês verem como eles fizeram Com tanto carinho Nós temos nossas meninas fantasiadas Uniformizadas Nosso menino maluquinho Balança o braço aí pra gente Só que antes Eu queria convidar Todo mundo a virar pra cá de novo Porque a gente vai fazer uma coisa muito especial Que era uma surpresa Muitos de vocês não sabiam Nós vamos premiar Com uma medalha Os estudantes que mais pegaram livros emprestados Lá na nossa sala de leitura Vou convidar a professora Gabriela Da sala de leitura Pra fazer a entrega das medalhas E assim que eu chamar o estudante Eu queria que a professora regente Viesse com ele Pra gente poder registrar esse momento Se o papai, a mamãe Ou o responsável dele Também estiver aí Eu convido a se juntar Pra gente poder fazer uma foto Tá bom? Oi E aí eu quero ouvir bastante palmas Pra esses colegas Porque eles têm se esforçado Têm feito bastante visita Na nossa sala de leitura Pra pegar livros E a leitura deles Tem melhorado bastante Então vamos lá Na turma do primeiro ano D Da professora Josiane O estudante Gustavo de Souza Palmas pro Gustavo Parabéns Gustavo Arrasou Da turma do primeiro ano E Da professora Dilma Sadraque Emanuel Parabéns Parabéns pro Sadraque Cadê as palmas, gente? Isso aí Agora Dessa aqui Desse estudante aqui Eu tenho certeza Que tem alguém da família presente Turma do primeiro ano E Da professora Luzineia Théo Vitor Branti Palmas pro Théo Tem ou não tem Alguém da família Do Théo presente? O Eves Você não é da família Do Théo, não? Vem cá Palmas pra Lívia Também, gente Luzineia Continuando Para a turma do segundo ano A Da professora Urbanita Eu também Tenho certeza Se tiver vindo hoje Que tem Família presente aqui O estudante É o João Luca De Oliveira Palmas pro João Luca Da turma do segundo ano B Da professora Cláudia Azúria Eduarda Cadê? Parabéns, Azúria Parabéns, Azúria Parabéns, Azúria Parabéns pra essa princesa Ó, e no segundo semestre A gente vai ter premiação de novo Eu quero ver outros rostinhos aqui, hein? Na turma do terceiro ano A Da professora Célia Maria Luísa Ferreira Maria Luísa tá aí hoje? Palmas pra Maria Luísa Agora, da turma do terceiro ano Palmas, gente, pra Maria Luísa Eu acho que nem ela tava esperando É gostoso ganhar surpresa, não é? Ih, tô achando vocês muito desanimados É ou não é? Ah Do terceiro ano B Da professora Maria Eugênia Tales Davi Palmas pro Tales Olha, e os outros colegas Não precisam ficar tristes, não, tá? Porque eu vou falar com vocês Essa disputa foi acirrada O tanto de empate que teve nessas salas Foi uma dificuldade pra poder escolher Agora na turma do quarto ano B Da professora Leide Cléria Emanuele Vem, Cléria Parabéns, Cléria Na turma do quinto ano A Da professora Jéssica Miguel Campos E agora Pra gente premiar os anos finais Eu queria chamar a professora Fran de Língua Portuguesa Palmas pra professora Fran de Língua Portuguesa E pra professora Cláudia Lene De produção de texto Gente, pros anos finais Nós só tivemos um ganhador por turma Esse ano os anos finais Estão com uma preguicinha Mas eu tenho certeza Que depois dessa surpresa Vai incentivar eles No sexto ano A Sucena Vem pra cá, Sucena Palmas pra ela Gente, olha o look dela Alguém contou pra Sucena Que ela ia ganhar a medalha hoje? Eu tô achando que alguém contou Palmas pra ela, gente Que ela merece Na turma do sétimo ano É a Raira Raira, você tá aqui hoje? Palmas pra Raira, gente Parabéns, viu, Raira? Na turma do oitavo ano Tiziane Tiziane tá aí hoje? Oi, gente Eu não ouvi as palmas da Tiziane A mãe dela tá aqui Sempre acompanhando ela Juliardi Vem cá pra você tirar a foto E agora, encerrando a nossa entrega de medalhas Na turma do nono ano Nós temos o Taylon Taylon tá aí hoje? E eu chamei o nome dele errado ainda, né? Você viu? Ô, Tales Vem tirar a foto de novo Gente, palmas pros dois Palmas pros dois Isso aí, muito obrigada, gente Então, pra poder encerrar O nosso evento de hoje Eu queria agradecer A cada responsável A cada professor Que fez esse momento possível Um agradecimento especial também Pra cada um dos nossos estudantes Que se empenharam Ensaiaram Treinaram E agora eu vou convidar Todos vocês que estão aí Na arquibancada Tantos responsáveis Quanto os alunos dos anos finais Pra poder conhecer Os estandes lá atrás Tirar foto com os nossos alunos Tá bom? Pra gente poder encerrar Muito obrigada Pela presença de todo mundo E vamos lá, gente Vamos conhecer Gente, nós estamos aqui com o Anderson Que ele participou do projeto Além das páginas Sala de leitura E ele está caracterizado Dos personagens do livro Do Menino Maluquinho Então agora a gente vai perguntar pra ele Como foi participar desse projeto? Eu achei muito bom Foi muito divertido se vestir E eu gostei bastante De tirar as fotos E fazer muitas coisas divertidas Como o Ziraldo Nós estamos aqui com o Elion Elion, o que você achou Desse projeto? Ah, achei bom Melhor do que nunca Gostei demais É? Você pode falar pra gente Você gosta de ler? Você acha interessante? Acho interessante Gosto de ler Quase não leio muito Mas eu gosto de ler Você tem uma preferência de livro? Tenho Você pode contar pra gente Qual é o que você mais gosta? Posso É a história da Turma da Mônica Turma da Mônica? Um clássico, né? Nós estamos aqui com a Sara E ela vai contar pra gente Qual é o livro que ela mais gosta Sara, qual é o livro que você mais gosta? Do Harry Potter Harry Potter? Sério? Porque ele tem umas marcas muito legais E tem os poderes também Mas não é de verdade Mas é legal E eu gosto muito do livro do Harry Potter Já vi até o filme dele É não, é eu Já viu o filme? Que legal Gente, o livro de preferência da Sara Ela contou aqui pra gente Harry Potter Eu nunca vi Mas eu já ouvi falar E pelo que ela me contou É muito legal Agora nós estamos aqui com o André E a gente vai entrevistar ele André, qual que você gosta de ler? Sim Qual que é o seu livro favorito? Qual que você mais gosta de ler? Naruto Uzumaki O que? Naruto Uzumaki Naruto? Sério? Que legal Gente, o livro que o André mais gosta de ler é Naruto Eu também gosto Só que eu não gosto tanto de ler Eu prefiro assistir Gente, agora a gente está aqui com a Maria Luísa E eu percebi que você está com a medalha Você pode contar pra gente Como é ser a leitura número 1 da sala O que você achou? Achei legal Gostei muito de ganhar medalha Fiquei muito feliz Eu tenho um montão de livro lá em casa Então por isso que eu treino a leitura Por isso que eu gosto tanto de ler E é isso aí, pessoal Então a gente tem que seguir realmente o conselho que ela deu Treinar a leitura através dos livros Isso é muito importante É muito legal também Gente, agora nós estamos aqui com o Emanuel E ele vai falar pra gente Por que que ele gosta de ler Qual que é o livro que ele mais gosta de ler E por que que ele gosta daquele livro Eu gosto de ler, mas eu também gosto de escrever também E eu também, eu gosto de livro do Maluquinho Eu também gosto do Harry Potter, meu nível E eu também gosto de ler tanto E aí, pessoal, ele gosta tanto de ler Vocês viram? Ele falou dois livros que ele mais gosta E na minha opinião, o Menino Maluquinho também é ótimo E é isso aí, pessoal Então, pessoal Depois dessa festa que teve A gente vai encerrar aqui E eu espero que vocês tenham gostado de viajar com a gente No universo da leitura Fiquem aí pra mais vídeos E não se esqueçam de inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E deixar o like E não se esqueçam de ver